Hoje, tão importante quanto cuidar de uma casa, é o cuidado com tanques e outros componentes que retenham água. A empresa foi chamada para fazer a limpeza e o controle de um pequeno tanque artesanal. A água do tanque foi tratada colocando-se coreto de sódio, dentre outros componentes. Para isso, mediu-se a concentração da salinidade da água em função do coreto de sódio. Quanto que a água está salgada? Encontrando-se o valor de 2,92 grama por litro de sal em 0,03 m³ de água do tanque. Adicionou-se 6 decímetros cúbicos de uma solução 0,7 molar ao volume contido no tanque. Qual a concentração final usada em quantidade de matéria e em grama por litro? Vamos ver então, galera. Primeira coisa aqui. Anotando os dados, né? A concentração de sal no tanque. 2,92 grama por litro em 0,03 m³ de água do tanque. Vamos fazer uma coisinha então aqui. 1 m³ são mil litros. 0,03 m³ vão ser então x, né? x está fácil aqui de fazer. É mil vezes 0,03, famosamente conhecido como 30 litros. Então isso aqui está em 30 litros de água do tanque. Beleza? Eu vou adicionar 6 decímetros cúbicos. 6 decímetros. 1 decímetro, na verdade, 1 litro. Então 1 decímetro vai ser 6 decímetros, vai ser 6 litros. Uma solução 0,7 molar ao volume contido no tanque. Então vamos ver agora, mano. Aí vai botar agora. Vou botar adição, né? Concentração adicionada. Vai ser 0,7 mol por litro. Ele usou aqui 6 litros. Beleza. Qual a concentração final usada em quantidade de matéria e em grama por litro? Ou seja, aqui é em mol por litro e em grama por litro. Vou ter que passar os dois casos aqui para outras unidades, né? Então, o que acontece aqui? No caso do NACL aqui, o primeiro caso, o que tinha no tanque inicialmente, né? É fácil pensar o seguinte, ó. O que ele botou para mim. Se são 2,92 gramas em um litro, se eu tiver 30 litros, vão ser x gramas. Concorda? Para achar já qual a massa que eu vou ter de NACL na tarada lá. Então vai ficar assim, ó. 30 vezes 2,92. Isso vai dar 87,6 gramas em NACL. Beleza? Para esse cara aqui, ó, de baixo, eu vou converter ele. Faz a mesma coisa, só que com mol, né? 0,7 mol. Estão presentes em um litro. Então, em 6 litros eu vou ter x. Vai ser o famoso 6 vezes 0,7 que dá 4,2. mol. Então agora eu tenho que transformar cada um na outra unidade, né? Aqui vai ficar facinho para mim, ó. Porque 1 mol de NACL corresponde à massa molar dele, que é 58,5. Transformar as massas molares que ele me deu aqui em cima. Então, 87,6 vão ser quantos mols? Vou fazer isso aqui. 87,6 sobre 58,5 vai dar, incrivelmente, 1,49. Na verdade, arredondando dá 1,50 mol. NACL. Já aqui, ó, desse lado, eu faço a mesma coisa. 1 mol são 58,5 gramas. Então, 4,2 mol vai dar m gramas. Esse m vai dar o quê? 4,2 vezes 58,5 2,4,5,7 gama de NACL. O que eu faço agora? Agora está muito legal. Eu tenho que só fazer o cálculo da concentração de cada camaradinha aqui agora. Vai ficar assim, ó. Vai ficar mais fácil, né? Deixa eu botar de fazer a divisóriazinha, para ficar mais bonito. Bom, vamos lá. Concentração comum, né? Deixa eu deixar para cá isso aqui. Vai ficar assim, a concentração comum, ó. A massa total da mistura vai ser 87,6 gramas mais 2,4,5,7 gramas nessa área que eu vou botar lá dentro também. Beleza? Tranquilaço. Aí, o que eu faço agora? Deixa eu dividir pelo quê? Pelo volume total. Não são 30 litros de um mais 6 do outro vão ser 36 litros. Então, fazendo a continha aqui vai dar o seguinte, ó. 87,6 mais 2,4,5,7 dividido por 36 dá 9,25 gramas por litro. Veja se foi certinho essa parada aqui, ó. Ahn... Veja se eu não comi nada de pedacinho de litros aqui. 30,292 acho que não, está certinho. 2,9,2 gramas em um litro por litro, né? Em 0,03 metros cúbicos de água 30 litros, beleza. E aqui vão ser 0,7 mol por litro 0,7 vezes 6 4,2 4,2 vezes 58,5 ver se eu notei errado 2,45,7 2,45,7 mais 8,7,6 3,33,3 dividido por 36 dá 9,25 gramas por litro gramas por litro agora tem a concentração molar também, né? Beleza. O que vai ser? A molar vai ser o que, mano? Vai ser o número de mols de cada cara 1,5 mais 4,2 mol esse cara mais esse cara aqui que eu achei, né? Dividido por 36 também então vai ser 1,5 mais 4,2 dividido por 36 está dando 0,16 aproximadamente mol por litro Beleza. Aí, ó se eu for olhar agora aqui a resposta mais próxima aqui que está dando é a letra B só que pelo que eu calculei e vi que está no próprio esquema está meio equivocado dessa letra A o cálculo da concentração comum mesmo, tá? Fiz o retrocálculo aqui, vamos dizer assim, né? Eu teria que considerar somente 316,8 gramas se fosse assim seria muito pouco Beleza não está certinho a gente foi uma má aproximação do exercício no caso não ficou 100% não mas a resposta é correta então seria a letra B o mais importante é que a sim sem levar em consideração essa aproximação tosca que ele fez é o raciocínio se eu for misturar duas soluções no mesmo soluto eu posso calcular a massa ou o mol do soluto somar e somar os volumes e quando eu dividir eu vou achar necessariamente qual vai ser a qual vai ser a concentração final então acho a concentração final da mistura desse cara no fim do processo todo tudo eu vou achar